Agora vamos conhecer a Débora, uma garota esforçada e que tem pela frente a possibilidade de mudar a vida. A bailarina foi selecionada para um festival de dança nos Estados Unidos, mas precisa de ajuda para tornar real esse começo da profissão que ela quer seguir. A delicadeza ao colocar as sapatilhas mostra que a Débora, no auge dos seus 15 anos, é uma linda aspirante à bailarina. A aluna do Instituto Basileu França, Débora é uma das 23 alunas selecionadas para se apresentar em um festival de dança que acontecerá nos Estados Unidos. Nossa, que linda a Débora! Me conta, está mais fácil, equilibrar nas pontas dos pés ou aguentar a ansiedade? Acho que equilibrar nas pontas dos pés. Me conta, por que você tem tanta vontade de viajar com seus amigos para essa apresentação? É porque é uma experiência nova, né? A gente ganhou uma chance para participar de festivais internacionais e vai ser bom para muitos de nós, que tem muitos dos nossos amigos, que vão ser bem reconhecidos lá, os solistas. E vai ser uma chance para todo mundo, para conhecer a escola, Brasil também. Sua família tem trabalhado dobrado para que ela realize esse sonho. O que vocês precisam para que essa viagem se concretize? Nós estamos precisando de contribuição financeira. A viagem ficou cara, junto à hospedagem, né? E ficou mais de 10 mil reais. Aproximadamente uns 12 mil reais. Então, para nós que somos de baixa renda, isso é muito. Mas para realizar o sonho dela, nós estamos contando com a colaboração das pessoas que se sensibilizam com essa dificuldade que a gente tem. E quando o filho realiza o sonho, como é que fica o coração de pai? Ah, é aquela emoção, né? De a gente estar proporcionando essa chance de ela estar desenvolvendo mais do que nós conseguimos, né? Débora garante que quer ser bailarina profissional. E a experiência dessa viagem será enriquecedora. Por isso, ela precisa muito da sua ajuda. Quem puder ajudar, qualquer ajuda vai ser boa. Vim assistir também a nossa apresentação no Basileu, dia 7. E vai ajudar muito todo mundo. Não é só me ajudar, vai ajudar todo mundo da minha turma. E a reconhecer o Basileu também. E olha só, se você quiser ajudar a Débora, pode fazer a sua doação para a conta da mãe dela, que é a senhora Maria da Penha Mendonça Neves. O banco é a Caixa Econômica Federal, agência 1340, operação 013, conta 808974-8. O nome da mãe da Débora é Maria da Penha Mendonça Neves, o CPF 519-791-00.